Um bom dia com harmonia, que esse dia seja um dia especial, que esse dia seja um dia maravilhoso, que esse dia seja um dia repleto de bênçãos, repleto de coisas maravilhosas, repleto de coisas incríveis, repleto de felicidade, que seja um dia repleto de amor, que seja um dia repleto de alegria. Pequenos hábitos diários podem transformar completamente a história do filme da sua vida, pequenos hábitos que você adquire, pequenos hábitos, não precisa ser nada muito grandioso, nada muito difícil, podem mudar completamente o rumo da história da sua vida, podem mudar completamente o seu destino, aonde você vai chegar, aonde você quer chegar, o que você gostaria de realizar na sua vida, como você gostaria de se sentir. Pequenos hábitos mudam completamente o rumo da história do filme da sua vida. Todo filme, toda novela, dá uma importância muito grande ao início do projeto, ao início das primeiras cenas, vamos dizer assim, toda novela, dá um peso, uma importância muito grande ao primeiro capítulo, às primeiras cenas. Se a gente não conquista o telespectador logo nas primeiras cenas, logo no primeiro capítulo, e por isso que o primeiro capítulo é sempre muito especial, é sempre recheado de acontecimentos, brilhos, aonde você apresenta a sua história, aonde você apresenta os seus personagens principais, logo no primeiro capítulo de uma novela, a gente já sente se aquela novela vai ser boa, se aquela novela vai ser ruim, assim também é com o filme. Os primeiros 15 minutos de um filme, que é onde você vai apresentar a trama central, aonde você vai apresentar os principais conflitos, aonde você apresenta os principais personagens, ele tem que captar o espectador, ele tem que pegar o espectador, de uma forma que ele não o largue mais. Os primeiros 15 minutos de um filme são absolutamente especiais. Pode reparar quando você estiver assistindo, tem produtores de séries que são absolutamente obcecados pelos primeiros 5 minutos do primeiro episódio da primeira temporada de uma série. Eles consideram os primeiros 5 minutos desse primeiro episódio absolutamente essenciais, que eles sejam absolutamente perfeitos, para que quando você estiver assistindo, você não desgrude mais, certo? Você pode até ter algum caroço lá para frente no correr de uma série, mas você não pode errar os primeiros 5 minutos do primeiro episódio da primeira temporada de uma série. Assim é com a sua vida, assim é com o seu dia, correto? Os primeiros minutos do seu dia, os primeiros minutos do seu dia são absolutamente fundamentais, absolutamente essenciais para dar o tom, para dar a energia correta, para gerar e causar uma harmonia com tudo de melhor que possa vir acontecer no restante do seu dia. Para que você possa se sentir bem, para que você possa se sentir feliz, para que você possa entrar numa harmonia positiva no correr do seu dia, é fundamental que você comece o dia provocando esse tipo de acontecimento, provocando esse tipo de atitude, provocando esse estado emocional de felicidade, de alegria, de busca pelo melhor, de busca pelos melhores acontecimentos. Os 5 minutos, os 5 primeiros, 10 minutos primeiros do seu dia, eles são fundamentais. A partir do momento em que você harmoniza, equaliza a sua vibração, o seu estado de vibração, a sua frequência vibracional, quando você harmoniza e turbina a sua frequência vibracional, logo nos 10 primeiros minutos do seu dia, as chances que o seu dia transcorra de uma forma muito boa, muito positiva, muito feliz, são muito altas. Você provoca esse tipo de acontecimento. Você provoca o seu dia ser melhor ou ser pior. Depende muito da forma como você inicia o seu dia. Depende muito da forma como você começa o seu dia. Por isso que é muito importante, muito importante você acordar e se dar um bom dia com alegria, um bom dia com felicidade, um bom dia com harmonia. Que esse dia seja um dia especial, que esse dia seja um dia maravilhoso, que esse dia seja um dia repleto de bênçãos, repleto de coisas maravilhosas, repleto de coisas incríveis, repleto de felicidade, que seja um dia repleto de amor, que seja um dia repleto de alegria, quando você trabalha essa mudança de mentalidade a partir do momento em que você acorda, quando você direciona a sua mentalidade, a sua atitude mental, para que você possa ter um dia repleto de alegria, repleto de saúde, repleto de felicidade, você está causando uma consequência positiva no restante do seu dia. E cada dia que você acorda, quando você adquire o hábito de acordar todo dia, e harmonizar essa frequência de vibração, harmonizar o seu estado emocional, para um estado emocional positivo, para um estado emocional gostoso, para um estado emocional em que você tenha dentro de você a força de amor, de felicidade, de alegria, que vai se expandir para o restante do seu dia, que vai causar consequências positivas no restante do seu dia. Quando você adquire esse hábito, esse pequeno hábito, esse pequeno hábito de mudança de frequência, de mudança de mentalidade, de mudança de estado emocional, para que o seu dia transcorra da melhor forma possível, simplesmente você vai estar causando consequências maravilhosas no correr do seu dia. Nós somos fontes de energia, nós todos somos feitos de muita energia. É como a água do mar ou a água do rio, quando nós estamos dentro do mar ou dentro do rio, e que nós fazemos assim com as mãos, experimente fazer se você ainda não fez, entra para dentro da água e faz assim com a água, você vai ver que a água cria um vácuo em que outras águas, que não só aquelas em que você, outras partes da água, que não só aquelas que você está encostando a mão, elas também vêm atrás da sua mão, também vêm atrás da parte da água em que você está empurrando para frente. Assim também é com o seu dia, assim também age a nossa querida providência divina, assim também age as energias positivas, as forças de energia, de vibração positiva, que você, através do momento em que você emana isso no início do seu dia, através do, a partir do momento em que você transforma o seu estado emocional em um estado emocional positivo logo pela manhã, existe toda uma força de energia que vem atrás de você, existe toda uma força de energia que segue a energia que você está emanando, a frequência vibracional que você está emanando, quando você joga essa frequência vibracional de uma forma positiva, de uma forma feliz, de uma forma alegre, de uma forma amorosa, quando você já agradece logo de manhã pelo fato, pelo simples fato de você estar vivo, acordando e com a disponibilidade de poder vivenciar mais um dia na história da sua vida, de uma forma feliz, de uma forma alegre, de uma forma repleta de amor, repleta de coisas gostosas, simplesmente, tudo que está atrás de você, toda essa força de energia, ela segue a sua frequência, ela segue o seu tom, é como se você fosse o maestro do seu dia, é como se você estivesse dando o tom de como você gostaria que o seu dia fosse, é como se você estivesse determinando qual o tom de felicidade, de alegria, de amor, qual o tom da frequência vibracional do seu dia, a partir do momento em que você dá o tom, a partir do momento em que você joga essa energia, essa frequência de vibração, feliz, alegre, para cima, repleta de amor, repleta de agradecimento pelo fato de você estar vivenciando mais um dia na sua vida, toda uma série de acontecimentos, certo? De vibrações, de acontecimentos, se desdobram a seu favor durante o dia, então, ao invés de você ficar refém de consequências que vão acontecer durante o seu dia, ao invés de você se tornar uma vítima de acontecimentos inesperados no correr do seu dia, e pior ainda, a partir do momento em que você se torna uma vítima, não só dos acontecimentos que vão ocorrer no seu dia e que muitas vezes vão te surpreender, você também não está preparado ou está preparada para lidar emocionalmente com acontecimentos que, porventura, venham a acontecer no correr do seu dia. Pode ser que, mesmo que você acorde repleto de felicidade, repleto de alegria, repleto de amor, que você agradeça, que você faça, se ponha nessa frequência vibratória altamente positiva para que você possa correr o seu dia da melhor forma, ainda assim podem acontecer certas situações desagradáveis, certas situações negativas, a diferença está na forma como você vai reagir a essas circunstâncias negativas, uma vez que você se preparou para você poder vivenciar o seu dia, você se posicionou numa frequência vibratória alta, numa frequência vibratória positiva, a partir do momento em que você se pôs nesse lugar, os acontecimentos que, porventura, aconteçam, que sejam negativos ou sejam surpreendentemente ruins para você, a forma como você vai reagir a eles muda completamente. É como se você fosse um ator ou uma atriz que se preparasse para entrar em cena. É como se você fosse um atleta que se preparasse para uma prova. É como se você fosse um ator ou uma atriz que decorou o seu texto, que preparou e se mergulhou para dentro do seu personagem que ele vai interpretar ou no cinema ou no teatro, enfim. Nós decoramos o nosso texto, nós nos preparamos, nós nos aquecemos, nós fazemos uma série de preparações e de exercícios para vivenciar um dia de espetáculo ou um dia de filmagem. Da mesma forma, igualzinho, você deve fazer para vivenciar o seu dia, o seu dia para que ele seja também um espetáculo, para que ele também seja um dia de filmagem prazeroso, gostoso, em que coisas maravilhosas possam acontecer no correr do seu dia, para que você possa até se surpreender positivamente por coisas maravilhosas que possam vir a acontecer no seu dia. é fundamental que antes de você começar a vivenciá-lo, que antes de você começar a partir pra dentro do seu cotidiano, da sua vida, etc. e tal, você se prepare, você se prepare positivamente, você se prepare amorosamente, você decore o seu texto. Qual seria o seu texto, então, pra você poder transcorrer num dia, pra que o seu dia possa se tornar um espetáculo, pra que o seu dia possa ser um dia maravilhoso, pra que no correr do seu dia coisas incríveis possam acontecer, coisas maravilhosas possam acontecer. você tem que estar preparado pra isso. Você não pode simplesmente torcer pra que seja um bom dia e vamos em frente e aí você entra no palco da vida como se você fosse um ator ou uma atriz absolutamente despreparados, que não decoraram os seus textos, que não se prepararam, que não vestiram, não mergulharam dentro dos seus personagens, que não focaram naquilo que eles vão ter que fazer no correr do seu dia. Quando você se prepara, quando você se afina, quando você se harmoniza, quando você se reenche, você fica repleto de felicidade, quando você fica repleto de alegria pelo simples fato de você ter a certeza ou você determinar que você quer, que você gostaria que esse dia fosse um dia maravilhoso na sua vida, você está se preparando pra isso. Você, ao mesmo tempo que está se preparando pra isso, você está preparando para que o seu dia transcorra dessa forma. Lembra que tudo no universo, tudo é causa e consequência. tudo é causa e consequência. Você é a causa. A forma como você vibra, a forma como você, o nível, o estágio da sua frequência vibracional causa consequências no correr do seu dia, causa consequências no correr da sua vida. Então, quando você se põe num estado de frequência vibracional alta, logo no início do dia, você está causando uma consequência positiva no correr do seu dia. Consequências positivas vão se desdobrar no correr do seu dia se você se preparou, se você se pôs na frequência vibracional correta antes de você iniciar o seu cotidiano, o seu dia, como um ator que se prepara, ou uma atriz que se prepara antes de entrar num palco ou antes de entrar num set de filmagem. Corre da mesma forma. Então, decore o seu texto muito bem decorado. Hoje, eu vou vivenciar um dia maravilhoso. Hoje, vai ser um dia de acontecimentos incríveis na minha vida. Hoje, vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje, coisas maravilhosas vão acontecer na minha vida. A partir do momento em que você começa a fazer esse trabalho de autossugestão, que é muito parecido com o trabalho de decorar o texto, você simplesmente está se preparando da melhor forma possível para que você possa vivenciar o seu dia de uma forma maravilhosa e não só isso. Você também está causando consequências positivas no correr do seu dia. Você só tem a ganhar. Não há trabalho algum em fazer isso. Muito pelo contrário. É um exercício delicioso. É um exercício gostoso. um exercício maravilhoso que só vai te trazer benefícios. Que só vão causar benefícios no correr do seu dia e, consequentemente, a partir do momento em que você adquire o hábito de fazer isso todo dia, você simplesmente vai estar causando benefícios e consequências maravilhosas no correr da história do filme da sua vida. Então, se prepare antes, se possível, de iniciar o seu dia. Se prepare bem preparado. Se prepare bem preparada. Uma das coisas que funcionam muito bem é esse trabalho de autossugestão. Certo? Você puxar do fundo do seu coração esse texto. Você puxar do fundo do seu coração o que você gostaria de ficar pensando no correr do seu dia. Ou seja, qual seria a atitude mental predominante que você gostaria de ter no correr do seu dia. Uma atitude mental positiva. Uma atitude mental de esperança. Uma certeza. Uma fé de que no seu dia, no correr do seu dia, coisas incríveis e coisas maravilhosas vão acontecer. Você adquire isso no início do dia. Assim que você acorda, você dá um tempinho só para o espírito baixar no corpo. A partir do momento em que você sentiu que o espírito está no corpo, lava o rostinho e tal, não sei o que, você simplesmente vai para um lugar, vai para um canto e se prepare. Se prepare para entrar em cena. Se prepare para o seu dia de filmagem, se prepare para o seu dia de espetáculo. Na verdade, você vai estar se preparando para que o seu dia se torne um espetáculo. Para que o seu dia se torne um dia maravilhoso. Então, o espírito baixou no corpo, aí você vai lá e casca o couro, cai para dentro, começa a trabalhar o seu texto. Começa a trabalhar o seu texto. Qual o seu texto? Meu dia vai ser maravilhoso. Meu dia vai ser incrível. Coisas maravilhosas vão acontecer na minha vida hoje. Esse dia vai ser um dia especial. Eu vou receber uma grande notícia nesse dia de hoje ou alguma coisa de muito gostosa, de muito boa vai acontecer na minha vida hoje. Esse dia vai ficar marcado na minha história. Esse dia vai ser um dia maravilhoso. São textos que você está decorando e na verdade são orações que você vai imputar na sua mente subconsciente, na sua mente consciente e vai passar o seu dia inteiro com esse texto na sua cabeça. Assim você vai estar provocando a sua frequência vibracional para que ela fique em um estágio alto durante todo o dia. Para que ela fique em um estágio positivo durante todo o dia. Você tem que ter a atitude mental positiva esperançosa de fé, de alegria, de amor, de coragem durante todo o dia. Para você se manter assim durante o correr do dia é muito importante que no início do dia você ponha esse texto e essas orações no fundo do seu coração. Você ponha esse texto e essas orações encruadas na sua alma, no seu espírito, no seu corpo para que cada célula do seu corpo sinta essa energia, essa força positiva para que cada célula, para que cada órgão do seu corpo sinta essa força positiva. Você não só vai estar produzindo um dia melhor para você, você não só vai estar fazendo com que o seu dia se torne um espetáculo, como você também vai estar causando um benefício muito grande para o seu corpo biológico. A partir do momento em que você inicia o dia nesse nível de positividade, a partir do momento em que você inicia o seu dia nessa frequência de vibração alta, você simplesmente está fazendo com que o seu corpo biológico, todos os seus órgãos, todas as suas células também se ponham nesse lugar de alegria, de felicidade, de amor e consequentemente de frequências vibracionais altas. Então você está fazendo um benefício para o seu organismo, para a sua saúde, para o funcionamento do seu corpo biológico. Só há benefícios nesse pequeno hábito de se preparar antes de você vivenciar o seu dia da mesma forma que um atleta se aquece, se alonga, se prepara para ele poder correr uma prova. Um atleta que não se prepara, não se aquece, não se alonga no correr de uma prova, o que acontece? É o risco dele não ter êxito na prova ou simplesmente o risco dele se machucar no correr da prova é muito alto. quando um ator ou uma atriz não decora o seu texto, não se prepara, não busca entrar para dentro de um personagem, não busca aquecer o seu corpo, não busca se preparar para poder entrar em cena, o risco desse ator ou dessa atriz se estrepar no dia do seu trabalho ou se sentir pelado num palco, que é quando a gente chama que a gente está absolutamente inseguro num palco porque a gente está sem o texto decorado, a gente está sem a preparação feita de forma necessária quando nós chegamos num set ou quando a gente percebe que um ator chegou no set ou uma atriz chegou no set de filmagem sem estar devidamente preparado ou preparada, todos nós percebemos. Geralmente a gente escuta, mas eu decorei o meu texto, aí você fala assim, não, você pode até achar que você decorou, você pode até achar que você se preparou, mas pode ter certeza que a sua preparação não está à altura da necessidade do seu dia de trabalho, a gente saca, a gente sente, da mesma forma você sente quando você não se prepara para vivenciar o seu dia de uma melhor forma, da mesma forma você sente quando você não se prepara para vivenciar o seu dia e a diferença que você vai sentir quando você se preparar logo que você acordar para você poder vivenciar o dia de uma melhor forma possível. Quando você começar a se preparar para vivenciar o seu dia quando você começar a conseguir colocar a sua frequência de vibração num lugar alto positiva repleta de alegria repleta de felicidade repleta de amor que o seu dia vai ser maravilhoso que o seu dia vai ser incrível quando você se prepara para vivenciar o seu dia você vai notar a brutal diferença no correr do seu dia não só da sua segurança na sua atitude mental positiva no correr do seu dia na sua tranquilidade na sua felicidade na forma como você vai reagir a acontecimentos negativos que porventura aconteçam ou simplesmente vai comemorar os acontecimentos surpreendentes positivos que por acaso aconteçam você vai entender que você provocou isso que você foi a causa de consequências positivas no correr do seu dia você vai sentir a força da sua influência nos acontecimentos do seu dia você vai entender a força que você tem na geração de consequências positivas no correr do seu dia a partir do momento em que você transforma isso num hábito e que isso todo dia se repete e que todo dia você repete essa preparação positiva do seu estado emocional no correr pra iniciar o seu dia você vai sentir que isso vai ganhando força que isso vai ganhando força durante 7 dias depois 14 dias depois 21 dias 28 dias 1 mês 2 meses 3 meses isso se tornou um hábito pra você isso se tornou uma coisa que você já não consegue mais vivenciar o seu dia caso você não se prepare caso você não se ponha nessa frequência alta de vibração e quando você ganha esse hábito à medida que isso vira uma rotina na sua vida uma rotina absolutamente positiva uma rotina absolutamente saudável uma rotina transformadora na sua pessoa no seu estado emocional na sua mentalidade no correr do dia e consequentemente na história do filme da sua vida então não deixe de se preparar pra você poder vivenciar o seu dia de uma melhor forma um dos exercícios é esse da autossugestão que é quando a gente decora o nosso texto do que a gente gostaria de manter firme na nossa mentalidade no correr do dia eu já falei isso aqui nesses vídeos mas é bom repetir decorar decorar é trazer ao coração decorar não é decorar com a mente não é decorar com o cérebro é decorar vem do latim se eu não me engano decor do coração é trazer essas palavras para o coração então quando você repete o meu dia vai ser maravilhoso o meu dia vai ser incrível eu vou ter um dia especial hoje coisas maravilhosas vão acontecer no meu dia de hoje eu vou ter um dia absolutamente incrível enquanto você fala essas palavras que o seu coração sinta o que você está falando que o seu coração sinta essa energia esse sentimento positivo essa emoção positiva que você está promovendo através da repetição desse texto positivo dessa indução dessa autossugestão então você vai fazer exatamente como os atores fazem você vai repetir esse texto no início do seu dia você vai trazer esse texto para o seu coração você vai sentir isso de verdade você vai ficar repleto de felicidade ou repleta de felicidade de alegria de amor de harmonia de paz de esperança de fé de coragem você vai trazer esses sentimentos todos para dentro de você a partir do momento em que você começar a trabalhar esses textos esse texto que você vai decorar para que ele se torne a sua mentalidade a sua oração dominante na sua mentalidade no correr do seu dia a partir do momento em que você traz essas palavras para o seu sentimento para os seus sentimentos a partir do momento em que você transforma essas palavras em sentimentos que você transmuta palavras em sentimentos você simplesmente está conseguindo operar a mudança da sua frequência vibratória a partir do momento em que você sente de verdade a felicidade por aquilo que você está falando ou simplesmente pensando mentalizando você está alterando a sua frequência vibratória e quando você altera a sua frequência vibratória você está abrindo os seus caminhos você está simplesmente abrindo o espaço gerando energia positiva para o correr do seu dia gerando uma força de energia que vem através dos seus sentimentos de felicidade de alegria de amor de harmonia de paz de fé de coragem de abundância de bons acontecimentos na sua vida quando você gera essa energia e essa frequência vibratória você simplesmente está atraindo coisas positivas para você e você está gerando a consequência dos melhores acontecimentos possíveis no correr do seu dia a outra forma de você se preparar ou seja depois que você passou o seu texto nós vamos cuidar então do corpo certo porque o seu corpo como eu já falei ele é uma fonte de energia ele é uma força de energia você é feito de pura energia uma vez que você é feito e constituído constituída de átomos átomos são feitos de energia o seu corpo é constituído de átomos então consequentemente o seu corpo é constituído de pura energia então quando você acordar de manhã para que você tenha um dia maravilhoso o que você vai fazer você bota uma música daquelas bem animadas uma música que mexa com os teus melhores sentimentos que promova dentro de você sentimentos de alegria de felicidade você escuta uma música pelo menos uma vez não custa nada isso é de graça fazer isso não te dá trabalho algum é um trabalho que você pode fazer em poucos minutos e a partir do momento em que você botou a musiquinha lá gostosa animada feliz para você poder se sentir bem para que você possa se sentir feliz para que a música te ajude a mudar o seu estado emocional aí você começa a dar uma mexida no corpo uma simples mexida no corpo de acordo com as suas limitações não precisa fazer ginástica não precisa fazer abdominal nem nada disso na verdade é só dar uma movimentada no corpo uma espreguiçada uma fazer o corpo acordar fazer o corpo gerar uma energia fazer o corpo gerar vida a partir do momento em que você escutou a musiquinha e fez o teu corpo gerar vida você está ajudando se ajudando a entrar num estado emocional de felicidade num estado emocional de alegria numa vibração numa frequência vibratória positiva então são três coisinhas para você fazer muito simples muito simples muito simples que vão transformar o seu dia num dia absolutamente positivo porque você sabe toda a mudança vem de dentro para fora todo o poder toda a força tudo que há de mais transformador na vida da gente vem de dentro para fora se você está esperando que coisas de fora aconteçam para que você possa se sentir feliz você está perdendo uma grande oportunidade de entender o tamanho do seu potencial o tamanho dos recursos que você tem dentro de você para que você promova a felicidade e os melhores acontecimentos na sua vida você tem esse potencial dentro de você você é uma fonte de energia você é uma fonte de luz você é uma fonte de amor de felicidade tudo isso está dentro de você basta que você desperte basta que você acesse basta que você toque isso assim como um ator assim como uma atriz acessam várias emoções nos seus trabalhos sentimentos de tristeza sentimentos de alegria sentimentos de amor um ator e uma atriz passam o dia acessando as suas emoções acessando os seus sentimentos você pode fazer a mesma coisa e a partir do momento em que você começa a acessar os seus sentimentos de felicidade de amor de alegria transbordante você simplesmente está modificando a sua frequência vibratória e a partir do momento em que você modifica a sua frequência vibratória você está causando consequências positivas maravilhosas no correr do seu dia então faça esses três exercícios tão simples você não precisa gastar mais do que dez minutos para você começar o seu dia com muita alegria para você começar o seu dia transbordando de felicidade para você começar o seu dia transbordando de amor você pode acessar as suas emoções você pode acessar os seus sentimentos basta que você faça um pequeno trabalho um pequeno exercício para que você possa causar para você mesmo para você mesma uma felicidade transbordante e a partir do momento em que você acessou as suas emoções que você mentalizou o seu texto que você escutou essa música que te transpôs de um estado emocional negativo para o positivo e que você mexeu com o seu corpo que gerou uma energia que vai te causar também um estado emocional positivo você vai poder correr o seu dia de uma forma maravilhosa você se preparou para que o seu dia se torne um espetáculo para que o seu dia se torne um dia maravilhoso para que o seu dia se torne um dia especial um dia único faça isso todo dia para que você adquira o hábito de transformar o seu dia num dia absolutamente maravilhoso um dia absolutamente repleto de coisas maravilhosas para que você possa reagir de uma forma melhor as coisas negativas que porventura venham a acontecer no seu dia você através desse exercício não vai evitar que surpresas aconteçam e que muitas vezes surpresas ruins te aconteçam ou aparentemente ruins mas a partir do momento em que você está com seu estado emocional sob controle a partir do momento em que você está com a sua mentalidade a sua atitude mental positiva firme por conta dos textos que você induziu no início do seu dia pode ter certeza que a forma como você vai reagir aos possíveis desdobramentos negativos no correio do seu dia é muito muito mais saudável muito melhor você vai evitar de mergulhar em problemas mergulhar em angústias mergulhar em medo mergulhar em ansiedade ou qualquer coisa parecida com isso você vai estar simplesmente se protegendo de alimentar esses sentimentos negativos que porventura possam te pegar de surpresa caso você não esteja preparado caso você não esteja preparada é quando uma guerra nós ganhamos as pessoas que são entendidas disso sabem que uma guerra não se ganha no dia da batalha a batalha na verdade a batalha é conquistada antes a batalha é conquistada na preparação um time ou um atleta não se tornam campeões na hora da prova na hora do jogo eles se tornam campeões na antecedência na preparação quando eles se preparam corretamente quando eles se preparam com afinco quando eles se preparam com vontade quando eles se preparam com garra quem melhor se preparou melhor terá o seu rendimento na hora da prova ou na hora do jogo enfim um ator uma atriz é a mesma coisa eles brilham no trabalho deles eles surpreendem a quem está assistindo seja um espetáculo uma série um filme quando eles se preparam corretamente quando eles se preparam com mais afinco com mais vontade a preparação ela é mais importante do que a realização a realização é a consequência da preparação tudo no universo é causa e consequência conforme você se preparar para vivenciar o seu dia da melhor forma possível pode ter certeza que você está causando consequências positivas e maravilhosas no correr do seu dia então os 10 minutos iniciais do seu dia são fundamentais para que a sua vida se transforme para que você se transforme para que a história do filme da sua vida se transforme de negativo para positivo para que você possa ganhar força para se livrar de problemas e dificuldades emocionais financeiras de relacionamento que você esteja porventura passando porque quando você transforma a sua frequência de vibração e isso se torna uma atitude constante você simplesmente está ganhando força de energia para poder enfrentar e consequentemente resolver muitas dificuldades problemas consequências ruins que por acaso você esteja passando nesse momento então você pode se ajudar você pode promover a mudança dentro de você você pode promover a mudança da história do filme da sua vida das consequências que hoje te afligem das circunstâncias que hoje te põem num lugar ruim num lugar em que você não gostaria de estar a partir do momento em que você se prepara para a batalha que você vai enfrentar ou seja para o seu dia você está simplesmente fazendo a coisa mais correta lógica inteligente e repleta de sabedoria que você pode fazer para dar um salto de qualidade de vida de abundância de saúde de abundância de felicidade para que você possa explodir de amor nessa vida para que você possa explodir de felicidade nessa vida é uma dica muito simples é um exercício muito fácil para a quantidade de benefícios que ele vai trazer para você então não deixe de fazer isso não deixe de correr atrás de fazer autossugestão ou seja o texto que você vai buscar impor na sua mente consciente na sua mente subconsciente na sua alma no seu coração a música que vai mudar e já vai dar o tom do estado emocional que você gostaria de passar o seu dia e um exercício físico simples uma simples movimentação física que já vai te ajudar a gerar uma energia vai te ajudar a acordar o seu corpo vai te ajudar a entrar no seu dia muito mais bem preparado muito mais bem preparada nós ganhamos o dia na preparação nós ganhamos a vida na nossa preparação na forma como nós nos preparamos para enfrentar a vida para enfrentar o nosso dia correto a partir do momento em que você se entupir de alegria se entupir de felicidade se entupir de amor e aí você começar o seu dia pode ter certeza e pode me cobrar depois você vai causar uma verdadeira transformação na história do filme da sua vida você é a causa a consequência é você que escolhe qual que você vai ter ou os acontecimentos maravilhosos que você vai produzir por ter jogado a sua frequência vibratória para o alto ou a forma como você vai reagir aos acontecimentos negativos que porventura venham a acontecer e consequentemente também a sua saúde biológica a saúde do seu corpo a sua saúde física e também a sua saúde mental e também a sua capacidade de lidar com dificuldades com problemas com consequências negativas que porventura hoje estejam te atingindo você vai estar simplesmente se preparando para a batalha se preparando para ter os melhores dias da sua vida cada vez que o sol nasce é uma oportunidade que nós temos na nossa vida de recomeçar cada vez que o sol nasce é uma oportunidade que nos é dada de reconstruir recomeçar fazer diferente fazer melhor vivenciar um dia novo o sol quando nasce e quando nos dá a oportunidade de nós vivenciarmos um novo dia é como se a vida recomeçasse é como se a história da nossa vida recomeçasse a partir daquele dado momento cada vez que nós acordamos é como se a vida nos desse uma nova oportunidade de fazer diferente de viver diferente de sentir diferente de pensar diferente de causar de promover causas diferentes que consequentemente vão gerar consequências diferentes então não esqueça acordou o espírito desceu pro corpo bom dia com alegria bom dia com alegria bom dia com muita alegria bom dia repleto de felicidade um bom dia repleto de alegria um bom dia maravilhoso um bom dia repleto de luz repleto de amor repleto de fé de coragem de esperança de tudo de melhor o seu dia vai ser maravilhoso acredita nisso bota essa verdade pra dentro de você e você vai estar promovendo realmente um dia espetacular você vai estar vivenciando preparando se preparando pra você poder vivenciar um dia maravilhoso você vai estar se preparando pra fazer do seu dia um verdadeiro espetáculo e consequentemente você vai estar se preparando pra fazer do seu dia e do filme da história da sua vida um filme maravilhoso repleto de felicidade repleto de alegria o exercício é simples os benefícios são enormes então não deixe de fazer eu desejo que você tenha um dia maravilhoso eu desejo que você tenha um dia repleto de luz eu desejo que você tenha um dia repleto de amor a recomendação do nosso filme de hoje é Good Morning Vietnã Bom Dia Vietnã é um filme maravilhoso em que o Robin Williams esse ator espetacular ele faz um personagem interpreta um personagem que é um radialista certo que transmite um programa diretamente para os soldados que estão em batalha no Vietnã na época da guerra do Vietnã e ele faz um Bom Dia Vietnã maravilhoso né no programa dele quando ele começa o programa dele ele através do programa dele ele vai tentando gerar mais um acalento um acalanto de felicidade de alegria e de um conforto emocional para os soldados que estão vivenciando aquele momento terrível aquele momento difícil aquele momento complexo da batalha da guerra então ele vai tentando gerar esse conforto emocional para aqueles soldados através da sua alegria da sua força positiva e o Robin Williams realmente faz um trabalho incrível nesse filme então desejo a você que assista esse filme vocês vão se divertir bom dia Vietnã e que você tenha um início de dia os 10 primeiros minutos do seu dia sejam absolutamente maravilhosos para que você possa ter um correr de dia absolutamente espetacular muito obrigado por você ter me dado a coisa mais preciosa da história da sua vida que é o seu tempo muito obrigado por isso e que você tenha um dia maravilhoso que você tenha um dia repleto de felicidade repleto de alegria repleto de amor exploda de amor nessa terra exploda de felicidade exploda de alegria basta fazer esses 3 exercícios 10 minutos por dia logo no início do dia transforme isso num hábito e você vai ver como você vai se transformar e a sua vida consequentemente vai se transformar dê um ponto de virada aí na história do filme da sua vida faça isso antes que seja tarde demais porque vai ter uma hora em que o destino vai dizer assim pra você repleto de amor repleto de felicidade repleto de alegria o destino vai dizer pra todos nós um dia o destino vai dizer isso pra todos nós corta que o destino